104,9 104,9 Proevis FM Ouvir já Proevis FM Para o top de 5 segundos A partir de agora 104,9 Proevis FM Apresenta Programa Conversa Franca Entrevista Comentários Você sabia? Dica de saúde Repórter no meio do corpo Ao vivo para o Conversa Franca Tudo que influencia a sua vida Na sua cidade No Brasil e no mundo Apresentação Elias Fernandes Gabi Novaes E Rebeca Santos Aqui na Proevis FM Programa Conversa Franca Muito bem, boa tarde Você que está ligado na sua 104,9 Começa mais um programa Para manter você bem informado Lembra, hoje é uma quarta-feira Dia 31 de agosto de 2022 Você está na Proevis FM Programa Conversa Franca Já está aqui do meu lado Gabi Novaes A minha parceira de bancada Boa tarde, Gabi Novaes Boa tarde, pastor Elias Fernandes Boa tarde, Rebeca Santos Os ouvintes que estão ligadinhos Aí na 104,9 O pessoal que está conosco Na live, o aplicativo E também aí o site Da Proevis FM Muito bem Quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter A Rebeca Santos Boa tarde, Rebeca Boa tarde, pastor Elias Fernandes Boa tarde, Gabi Novaes Uma ótima tarde A todos os ouvintes Muito bem Lembrar Vamos agora falar Sobre os nossos apoios culturais Mas lembrar Você já está aqui No estúdio 3 O candidato a deputado Estadual Pastor Edivaldo Júnior Falei certo? Edivaldo Júnior Já está aqui Daqui a pouquinho Vamos estar batendo um papo com ele Conhecer um pouco Sobre a trajetória de vida E também política Do pastor Edivaldo Júnior Daqui a pouquinho Vamos falar agora Sobre a churrascaria Boi Gordo, Gabi Novaes Temos aí a Casa Padim Classe, embalagem Gesso seguro Iep Brasil Hiperpaulista Ótica Bom Pastor Lojas Realize Pai Mendonça Hipermercado, então E Loja Catos Lembrar todas as vezes Em que você consome Produtos Ou serviços Do nosso apoio cultural Você está na Família Proefs Vamos começar Gabi Novaes Hoje tem dica de saúde? Tem sim Pastor Elias Fernandes Na dica de saúde A gente vai falar Sobre o benefício da pera Temos o Você Sabia E a mensagem da tarde Muito bem Então vamos agora Falar sobre a nossa Manchete de hoje Bolsonaro explica Como manter o Auxílio Brasil Em seiscentos reais Em dois mil e vinte e três E Ciro Gomes Ele diz Que foi muito duro Ao falar da saúde De Lula Olha Empresários E as mensagens Adória Exatamente No momento Foi o momento Gabi Novaes Que não está ali Foi exatamente Quando eles estavam No debate É isso aí Daqui a pouquinho Nós vamos falar Com mais detalhes Olha A igreja universal Lula finge Que não aprendeu O que é Facção É muito pesado Daqui a pouquinho Vamos falar Com mais detalhes Gabi Novaes Olha É Bolsonaro Escolhido Melhor Do debate Em destaque Vamos daqui a pouquinho Entrar mais detalhes Sobre este assunto Aqui na sua Cento e quatro Vígula nove Mas eu quero já começar Falando Mandando alô Para muita gente Que agora está ligado Conosco Lá em Caldo do Jorro Está o João Matos Aqui em Tabuna João e Alessandra Na rua Olívia Torres Está conosco também A irmã Jandira Aí no interior De São Paulo Ligadinho conosco No nosso aplicativo Sueli Aí na barraca Próximo A Caixa Econômica Ligado conosco Erisvaldo E Eduardo Na segurança Da Caixa Econômica Também Neuracive Leide Danilo José Pereira Almi Costa Valdelice Seária E também o irmão Josafá Tem mais gente Ligado conosco Gabi Novaes Tem sim Maria Laíde Afrânio A irmã Alba Missionária Raimundo Pastor Luiz Cláudia Pastor Aitina Ester Gilso da Rua Vitória Gringo Pedreira E da Rua Floresta Eu quero ir lá Para o estúdio A falar com a nossa repórter Tem mais pessoas Ligadas no programa Conversa Franca Rebeca Santos Temos Mardisson São Silva E também André Luiz Receba o nosso carinho Nosso abraço Novo São Caetano Erivaldo Souza Adriano E Claudio Ligado conosco O pessoal da feira do São Caetano Ligado conosco Gabi Novaes Exatamente O irmão Vitor O irmão Gesso Nosso amigo Peito Seco A barraca de Nan Sua esposa E também temos Na sogra da feira do São Caetano Rafa Carnes Olha Rebeca Santos Vale do Sol E Maria Pinheiro Ligado conosco Sim Maria Pinheiro Temos Carlos Carina Cassiane Elenilson No Vale do Sol Raimundo Magnalva Vitor Marinalva Antônio E Janilson No Fonseca Manda um abraço aí Ribeirão dos Cachorros Qualquer dia a gente vai lá comer uma galinha Uma galinha de terra Não é isso Gabi Novaes? Você gosta de galinha de terra? Não Não gosta não? Não Você prefere galinha mesmo a branca? É Então deixa aqui uma Rebeca dar um jeito nela Não como também Ei rapaz Então ficou pra mim sozinho né? A vontade Ficou pra mim Bom apetite Maravilha Então vamos falar agora Gabi Novaes Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre O Já está conosco aqui O pastor Ele é candidato a deputado estadual O pastor Edvaldo Júnior E daqui a pouquinho É de Itabuna E nós vamos bater um papo com ele Mas eu quero iniciar falando sobre a questão Do auxílio Brasil Será que 2023 Caso O Bolsonaro For eleito Vai haver ainda Vai continuar o auxílio Brasil Eu vou fazer o seguinte Gabi Novaes A gente vai também Já chamar o nosso irmão Júnior Aqui o pastor Júnior Pra gente estar batendo papo Falando um pouco sobre a A trajetória dele E também falando um pouco sobre Essa questão E muitas coisas que podem acontecer no Brasil E ou se vai ou não acontecer Mas primeiro eu já quero saber de você A questão do auxílio Brasil Muito bem pastor Elias Fernandes O presidente Jair Bolsonaro Ele explica como manter aí o auxílio Brasil De 600 em 2023 Eu quero ir lá pro estudiar Falar com a nossa repórter Rebeca Santos Fala pra gente aí Sobre o auxílio Brasil Muito bem pastor Elias Fernandes Nesta terça-feira O presidente Jair Bolsonaro Participou de um evento Promovido pela União Nacional De Entidades do Comércio e Serviço E falou sobre suas propostas Para o próximo ano O candidato à reeleição Apontou que poderia manter o valor Do auxílio Brasil Em 600 reais Com a venda de estatais Bolsonaro pontuou o seguinte A lei de diretrizes orçamentárias É algo fixo? Não Dá para mudar Nós temos programa de Ao vender estatais Complementar isso aí Vai conseguir vender Vai ter 600 reais no ano que vem Olha eu tenho certeza que Se o Bolsonaro for eleito Isso vai depender muito Do desejo do povo brasileiro A gente percebe que O país está mudando Muitas coisas estão mudando Pós pandemia A gente percebe claramente Que pós pandemia Gabino Vaz O Brasil continua crescendo Quando até os Estados Unidos Está em recessão Muitos países ainda não conseguiram Voltar a sua vida normal Mas o Brasil continua crescendo Esta é a minha opinião Vamos falar agora De dica de saúde Mas primeiro Eu quero falar sobre A churrascaria Boi Gordo Que está ali Próximo à rodoviária Ali no Poço Universal Visite a churrascaria Boi Gordo Vamos falar também Na mesa do consumidor Tem o produto Da Casa Padim Gabino Vaz Exatamente Pastor Elias Fernandes Produtos Padim Tem sabor e qualidade Tudo para a sua cesta básica Completa Com o melhor preço do mercado E agora com a novidade Da massa pronta de tapioca Muito bem Vamos falar agora Sobre uma empresa Que conquistou o mercado Itabuna e região A Plastis Embalagem A Plastis Embalagem Também em house e festa Pensando em você A Plastis Inova ainda mais Vendendo todos os tipos De sacola descartáveis Embalagens para delivery E muito mais Vendendo no atacado e varejo Porque promoção com inovação É só na Plastis Embalagem Muito bem Então vamos lá Para o estúdio A Falar com a Rebeca Santos Qual é o nosso próximo Quadro Rebeca Dica de saúde Com a Gabino Vaz Muito bem Rebeca Santos Vamos falar um pouquinho Sobre o benefício Da pera Conhecida por seu sabor Levemente adocicado A pera é um ótimo aliado Para a sua saúde Pois possui vitamina C A fibra Sais e minerais Ela vai contribuir Com a saúde capilar Vai ajudar na dieta Vai limpar o seu intestino Melhorando o sistema imunológico Mantenha a pele mais saudável Hidrata o seu organismo Purifica o sangue Protege os ossos Ajuda a manter a disposição E controla a hipertensão arterial Muito bem Mais uma dica de saúde Com a Gabino Vaz Olha, vou falar agora Sobre essa questão do Ciro Gomes Mas antes eu quero chamar o meu amigo Meu irmão Pastor Edivaldo Júnior Venha aqui Vamos bater um papo aqui agora Sentar aqui do meu lado Para a gente conhecer um pouco Sobre o candidato a deputado estadual Pastor Edivaldo Júnior Aqui de Itabuna Mas antes, Gabino Vaz Vamos falar um pouquinho aí, Gabino Vaz Sobre a questão do Ciro Gomes Vamos falar um pouco Sobre essa questão do Ciro Gomes Muito bem, pastor Elias Fernandes E Ciro Gomes, ele diz Que foi muito duro Ao falar da saúde aí De Lula Muito bem Então vamos lá Para o estúdio A falar com a Rebeca Santos Rebeca, essa questão aí Do Ciro Gomes Não caiu muito bem Não é isso, Rebeca? Isso mesmo O candidato do PDT A presidência da república O Ciro Gomes Falou sobre uma publicação Feita contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva Que acabou sendo apagada Ciro disse que foi muito duro O competista Ao falar sobre o estado de saúde dele A publicação foi feita por Ciro Nessa segunda Quando disse que Lula Estava a cada dia mais fraco Fisicamente e psicologicamente Para enfrentar uma direita sanguinária Algumas horas depois Ele acabou apagando o poste Muito bem Então eu acredito que A questão da política é assim mesmo Muitas vezes Fala-se muitas coisas E quando há tempo para mudar Eu quero parabenizar até o Ciro Gomes Porque ele falou O que não tinha necessidade A questão da saúde do Lula A gente percebe ao falar Que ele está um pouco desequilibrado Não só a questão física Mas emocionalmente Psicologicamente Mas isso só o povo Que vai tomar essa decisão Mas eu quero já falar Com o meu pastor Edivaldo Júnior A paz do senhor E boa tarde Paz do senhor Pastor Elias Paz do senhor Todos os ouvintes aí Essa audiência maravilhosa Do povo de Deus De Itabuna De toda a região aqui Do sul da Bahia É uma satisfação Estar com os queridos e amados Aqui nesta tarde Na Proeves FM Muito bem A gente vai começar Falando Quem é O pastor Edivaldo Júnior Bom Um sujeito simples Nascido ali No bairro da Nova Itabuna Aqui mesmo Filho de uma Lavadeira de roupa Aqui no Rio Cachoeira E de um homem Que na época Ele era Foi funcionário Da Embasa E com muita dificuldade Criou ali Seus três filhos Ao lado de uma mulher Muito guerreira Hoje Meu pai de saudosa memória Já falecido Há mais de Doze anos Não se encontra mais Aqui no nosso meio E estamos aqui Nessa luta Sempre Estudei em escola pública Depois de muito tempo Entrei numa faculdade Graças a Deus E ao esforço De uma mulher Abençoada Com quem estou Casado há vinte e três anos Que me deu a maior força Para entrar no curso de direito Fiz bolsa Fui bolsista Do ProUni E há onze anos Formada e exercendo A advocacia Muito bem Você está ouvindo aí A Proeves FM Programa Conversa Franca E hoje nós estamos entrevistando O candidato a deputado estadual Pastor Edivaldo Júnior E eu quero já registrar a presença Também do Tiago Martins Candidato a deputado federal Daqui a pouquinho Eu vou estar batendo um papo com ele Já está no estúdio três Agora vamos falar sobre Você falou um pouco sobre A questão Itabuna Você é apaixonado por Itabuna Qual é a sua ligação real Com Itabuna E também o sul da Bahia É, na verdade Ser filho da terra do cacau É algo que me orgulha muito Conhecer a história e a terra Onde nasceu o Jorge Amado Ali em Ferradas Minha esposa Teve a infância dela ali também Em Ferradas E conhecer a região O sul da Bahia Não apenas Ilhéus Mas Itajuípe Coraci Aurelium Leal Baitaba E a gente perceber A simplicidade do povo A humildade do povo Principalmente nessas regiões Mais humildes São pessoas de coração aberto E que precisam de fato De pessoas que olhem Por essa região E daí então O meu nome surgiu Para a gente estar aqui Representando melhor A região sul da Bahia Ali na Assembleia Legislativa Muito bem Lembrar Eu estou entrevistando O pastor E candidato a deputado estadual Pastor Edivaldo Júnior Agora a pergunta 3 É com a Gabi Novaes Está aqui do meu lado Fica à vontade Gabi Novaes Muito bem Vamos lá O que motivou O pastor Edivaldo Júnior A ser candidato Deputado estadual É uma pergunta Bastante curiosa Porque Minha esposa Diz que O pessoal Diz que ela fala Melhor por mim Do que eu mesmo Mas a verdade Ela disse que Eu sempre tive Uma veia política Na verdade Eu sempre gostei De questionar as coisas E nunca gostei De injustiça No ano de 2020 Eu fui convidado Para sair a candidato A vereador E pedir orientação De Deus Conversei com a família A família teve ok A gente teve também O sim de Deus E aí eu vim A sair candidato A vereador Logo no final Da eleição 2020 Alguém falou Olha Já está na hora De trabalhar Então para deputado estadual Eu disse Se Deus direcionar Sim Enquanto Deus direcionar Eu não faço nada E assim eu fiz Quando foi no final De 2021 Eu fui convidado A assumir O partido Trabalhista brasileiro Aqui em Itabuna Eu estou presidente Do PTB Itabuna E no começo do ano O diretório O diretório estadual Me convidou Para ser O representante Do PTB Aqui na região Como deputado estadual E eis-me aqui Na política Mais uma vez Muito bem Então está aí Você está ouvindo Aqui na Proibus FM Programa Conversa Franca Com o pastor Elis Fernandes Gabi Novaes E a Rebeca Santos E hoje estamos Entrevistando O pastor Edivaldo Júnior Candidato a deputado Estadual Agora O que mais Incomoda A política Principalmente brasileira Tem alguns gargalhos Que deixam a gente Um pouco chateado E o que mais Incomoda O pastor Edivaldo Júnior Na política Meu querido Pastor Elias E demais Ouvintes O que a gente Sempre se chateou É de ver Pessoas que Infelizmente Não olham De fato Para o povo Não tem uma história De cuidado E as vezes Fazem coisas Apenas para se promover E para entrar Na política E de repente Quando entram Esquecem o seu passado Esquecem a sua história Felizmente Deus me deu Muita graça E muita humildade No coração Para sempre saber As minhas origens Hoje Eu sou advogado E pastor Ao mesmo tempo Que eu tenho De advogado Advogando Eu tenho No ministério pastoral Mas eu não esqueço As minhas origens De quando eu Arrastava a terra No areal Próximo de casa Ainda com 10 anos De idade Depois ainda Com 15 anos De idade 16 anos De idade Entrei Na aviação Fátima Com cobrador De ônibus E logo depois Que casei Fui demitido Depois de 4 anos Ali trabalhando E sempre procurei Viver minha vida Honestamente E sempre lembrar De onde eu vim E infelizmente A gente percebe Que na política As pessoas Que chegam lá Nunca olham Para o povo Fazem promessas Promessas vazias E aquilo que pode fazer Não cumpre Infelizmente Muito bem Você está ligado Na 104,9 Programa Conversa Franca Agora A quinta pergunta Eu quero saber Do nosso Pastor Edivaldo Júnior Porque eu Entrevisei um cidadão Aqui Pastor E ele me disse O seguinte Eu perguntei Qual é a função De um deputado Ele me disse assim Pastor Eu estou estudando No Google E pelo YouTube E aí na próxima vez Eu vou falar Com o senhor Com detalhes Para ele Estava dando Uma resposta Maravilhosa E a Gabi Novás Quer te fazer Uma pergunta Bora lá Qual a função Aí primordial De um deputado Estadual Olha Gabi De tantas funções Que um deputado Estadual tem Acho que duas São primordiais Que é A de Fiscalizar O poder executivo No caso O governador E mais especificamente Aqui O governante Do executivo Aqui na Bahia E também De legislar Ou seja De criar leis De alterar leis Junto com a casa Com a assembleia Legislativa Leis essas Que visem Melhorar O dia a dia Da população É sempre bom Lembrar queridos Que um político Seja ele Deputado Senador Governador Presidente Prefeito E vereador Eles não são Patrões do povo Eles são empregados Eles são funcionários Do povo E estão ali Para bem representar E para bem servir Infelizmente Nem todos Fazem isso Mas Legislar E fiscalizar O executivo São as funções Primordiais De um deputado Estadual Eu fico muito triste Porque eu percebo Que o nosso Chefe do poder Executivo Da Bahia Ele infelizmente Tem falhado muito E não sei exatamente Por que A nossa querida Assembleia Legislativa Da Bahia Não funciona Bem Na sua obrigação De fiscalizar Os mandos E desmandos Do governador Agora é interessante Você então Não está na pauta Mas você me motivou A fazer outra pergunta Essa questão A constituição De 88 Ela deixa muito claro Existem três poderes Mas eles terão que ser Harmônico Mas independente E você falou Sobre alguma coisa Aqui Pastor Edivaldo Sobre Há uma dependência Hoje Da Eu diria Da câmara De deputados Estaduais Em relação Ao governo Executivo Governo Estadual Que não permite Que ele Fiscalize Você Chegando lá Qual vai ser O seu comportamento Você vai Ter independência Ou vai fazer Como esses Muitos deles Fizeram É muito curioso Falar isso Porque nas nossas Andanças A minha esposa Ela costuma dizer Que eu chegando lá E com fé em Deus E a ajuda do povo Nós estaremos lá Eu seria uma Uma pedra Num sapato De certos políticos Porque Quem tem princípio Não se vende Porque princípios São inegociáveis Quem tem valor Não tem preço Então Eu costumo Guardar Os meus valores Os valores Que me são Muito caros Que eu aprendi Desde a minha Tenha infância E certamente Não baixarei a cabeça Não me curvarei A chantagens Ou tentativas Talvez De serem comprado Por políticos Já carimbados Aí na política Estou acima de tudo Para servir a Deus Para honrar O nome de servo de Deus O nome do Senhor Jesus E honrar a confiança De cada eleitor Muito bem Lembrar Você está ligado Na 104,9 Programa Conversa Franca Com o pastor Elias Fernandes A Gabi Novaes E a Rebeca Santos E hoje Estamos entrevistando O candidato A deputado Estadual Aqui Morador E filho de Itabuna O Pastor Edivaldo Júnior Agora Essa pergunta Pastor Edivaldo A gente percebe Que o povo Os nossos irmãos Católicos E evangélicos Vamos dizer assim Eles estão Mais tendencioso A uma Poralização Hoje no Brasil E eles estão Todos tendencioso A um lado Eu te pergunto Como você vê A gestão Bolsonaro Eu gosto De responder Essa pergunta Pastor Elias E queridos ouvintes E as meninas Aqui apresentando Também Eu gosto De responder Essa pergunta Fazendo uma Retrospectiva A gente olha Para trás A gente vem Eu participei Das diretas Já Do impeachment Do fora Colo Ainda tinha lá Uns 15 anos De idade 15 para 16 Anos de idade E a gente Não via Um momento Tão democrático Ou pelo menos De luta Pela democracia Como a gente Veio agora Então a gente Viu lá Colo Itamar Vimos aí Depois Fernando Henrique Cardoso A chegada De Lula E eu quero dizer Que eu votei Em Lula No primeiro Mandato dele Depois do segundo Mandato E aí eu já Não votei mais E nem do governo Dilma E aí Eis que surge Um homem Que fala De forma Talvez não tão Agradável Para uma massa Mas que é sincero E que Nessa sinceridade Ele sempre procurou Fazer O bem Para o povo E não controlar O povo Então eu vejo A gestão Bolsonaro Não como uma gestão Perfeita Mas como uma gestão Que mais se aproxima Dos ideais Que eu defendo Que Deus Família Pátria E liberdade Então Por esse ponto Eu entendo Que ele Bolsonaro Tem feito Um bom governo Dentro das possibilidades Apesar De tantas coisas Agora Pastor Júnior Eu quero Fazer Ainda outra pergunta Que está fora Eu gosto De entrevistar Pessoas bem informadas Porque A gente faz Uma Faz uma Pauta E diante Da Da resposta A gente já tem Outra pergunta Isso é Muito maravilhoso A gente percebe Que pós pandemia O mundo inteiro Vem sofrendo Estados Unidos Está em recessão A China Ganhou muito Teve um aumento Na economia Dentro da pandemia Passou a pandemia Também Recessão E o país O Brasil Todos os especialistas Financeiros Eles fizeram Uma Projeção E o Brasil Está sempre A frente Está superando Todas as expectativas Positivamente Como você vê O crescimento Do Brasil Pós pandemia Alguns vão dizer Ou podem dizer Que é sorte É curioso Porque infelizmente A grande mídia Ela não mostra isso Algumas pessoas Estão muito acostumadas A assistir A assistirem Certos canais de TV E não percebem Ou não veem Essas notícias O Brasil Está crescendo Não é apenas Por milagre Porque a mão de Deus Está sobre nós Mas porque A gestão E a gestão federal Ela veio Nesse sentido E trabalhou Nesse sentido Então Não é por acaso Não é por sorte Os nossos vizinhos Ali Pastor Elias Da Argentina Estão passando Uma inflação Terrível Está tudo Extremamente caro Na Venezuela Para quem não sabe Já não existem Mais cães e gatos Não é por nada É porque as pessoas Já comeram Esses animais Infelizmente Não há carne Nos açougues E não há Condições de se comprar Mais nada E o Brasil Ele supera isso Porque nós tivemos Um governo federal Que trabalhou A favor da população A favor do povo Para que nada parasse Para que as pessoas Tivessem A sua saúde cuidada Mas que não quebrasse Também a economia Só um dado Para acrescentar O Brasil está indo Para mais um mês De queda Na taxa De desemprego Mais pessoas Estão trabalhando E tendo com o que Se sustentar Muito bem Você está ligado Na 104,9 A Gabi Nova Já está Preparando aí A pergunta Número 7 Número 7 É um número Muito sugestivo Não é Gabi Então fala aí Faz a pergunta Ao pastor Edivaldo Júnior O que os baianos Podem esperar aí Do deputado O pastor Edivaldo Júnior Se caso For eleito Olha Gabi É Cuidar das pessoas É algo Para mim É fundamental Eu enquanto pastor Nesses últimos 11 anos Eu tenho passado Eu e minha esposa E minha família A gente tem passado Alguns perrengues Porque A gente olha muito Para a obra de Deus E sem se preocupar Se a gente vai ter um retorno Seja financeiro Ou até mesmo Uma gratidão das pessoas A gente sabe Que a gente está fazendo Por amor a Deus E isso tem nos levado A fazer o melhor Dentro das nossas possibilidades Então o povo baiano Pode esperar isso Essa entrega Em favor daqueles Que mais precisam Nós começamos a fazer Um trabalho Com moradores de rua E a gente sabe Que morador de rua Não dá voto Morador de rua Não dá voto Não sabe Foram abandonados Os familiares E a gente não é A questão apenas De dar o alimento É de dar o alimento Espiritual E dar um pouquinho De demonstrar Um pouco de compaixão De ouvir um pouco Aquelas pessoas Talvez se minha esposa Pudesse falar Que ela iria lembrar Que quando nós nos casamos Eu trouxe Com ela Eu assumi a responsabilidade Dos três filhos dela Depois nós adotamos Mais duas meninas De rua Passado um tempo Com três anos de casado Nós adotamos Uma filha em comum E agora E essa menina Hoje tem 20 anos De idade É filha De uma outra Moradora de rua Na época A moça Não tinha Não tinha Uma casa fixa E hoje A nossa filha Tem 20 anos De idade E assim A gente tem Feito isso Eu costumo dizer Também A pastor Minha sogra Mora com a gente Já tem Mais ou menos Dez anos Tem pouco mais De dez anos Tem 92 anos Eu digo pra ela Que ela é minha Sogra preferida Mas só dizendo Que eu só tenho uma Viu gente É só essa mesmo E aí A gente se dá Muito bem Nós cuidávamos De um tio Um irmão dela Tio da minha esposa Que tinha parques E alzheimer Era uma questão Muito difícil Mas a gente Sempre procurou ajudar O que eu quero fazer Na Assembleia Legislativa É cuidar Desse povo sofrido Da Bahia Principalmente Do sul da Bahia Cobrando políticas públicas Que de fato Façam a diferença Na vida da população Muito bem Você está ligado Na 104,9 Olha eu vou fazer questão Quem sabe Da nossa vida E a nossa mulher Daqui a pouquinho Eu vou chamar ela aqui Ela vai ter que dizer Quem é o Júnior Daqui a pouquinho Mas eu quero saber O cidadão Edivaldo Alves da Silva Júnior Por que ele votaria Ou vai votar Em Pastor Edivaldo Júnior Candidato a deputado federal O que O que motiva O cidadão Edivaldo Alves da Silva Júnior Votar No Pastor Edivaldo É A gente avaliar os outros É mais fácil Do que a gente avaliar A gente mesmo Mas Eu olho Essa minha trajetória de vida Mas De licença Eu quero seguir Que você se coloque Você agora é uma pessoa O cidadão E vai votar No Edivaldo Sem problema Sem problema Eu me identifico Com Esse político Porque Eu ouvi falar dele E O que eu ouvi falar dele Me chamou a atenção É Uma pessoa Que não está disposto A se corromper Por nada Que desde a política O que eu ouvi falar dele É que ele não se vende É que ele não se vende E não está disposto A se vender Por nada Até onde eu ouvi falar Ele está fazendo Uma política limpa Já recebeu várias propostas E não Não aceitou nenhuma Dessas propostas ruins E Eu acredito Conhecendo a história dele Eu acredito Que ele de fato Vai fazer A diferença E ele pode contar Com as minhas orações Por isso Para a glória de Deus Eu quero Vou dar uma salva de palmas Aí Saiu Muito bem Agora Como é o nome da tua esposa? Rosa Pastora Rosa Pastora Rosa Vem aqui Pastora Rosa Você vai agora Falar o segredo Deste homem Lembrar Daqui a pouquinho Já está no estúdio Lá No outro estúdio Nosso Amigo Pode abrir Pode vir aqui irmão Nosso amigo Tiago Martins Daqui a pouquinho Um candidato a deputado federal Vem aqui Mulher de mim Passa um pouquinho Para cá Para que a Câmara Pessa Possa pegar ela também É para aqui Irmã Rosa A paz do senhor Irmã Rosa Amém Amém Glória a Deus Irmã Rosa Eu não conhecia Estou tendo o prazer De conhecer agora Agora Irmã Rosa Poucas mulheres Elas Resolvem também Geralmente Quando fala em política As mulheres Pulam longe Não Meu marido Não E eu estou vendo Que você Pelo que eu estou percebendo Permita falar Para você Entrou também Na mesma Fazer igual Está sufando Na mesma onda Me fala aí Por que você decidiu Apoiar o seu esposo O pastor Edivaldo Para a candidatura A deputada Samuel Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde E é uma honra É um prazer Poder estar aqui Falando com vocês É algo muito curioso Foi muito interessante Porque realmente Eu não queria Nunca quis Nem ser pastora Nem ser mulher De advogado E muito menos Mulher de político E um certo dia Deus falou no meu coração que o pastor Edivaldo iria se envolver na política E naquele momento para mim foi assustador, mas ao mesmo tempo o Senhor trouxe um refrigério no meu coração E eu orei ao Senhor e eu perguntei a Deus Eu falei, Deus, por que a política corrompe o homem? E em cinco minutos, eu na pia, lavando prato, o Senhor me respondeu e Ele disse Filha, não é a política que corrompe o homem, e sim o homem corrupto que corrompe a política E isso me motivou, conhecendo Ele nesses 23 anos, o homem que Ele é O pai, o esposo, o gênero, porque é um gênero maravilhoso para minha mãe E isso me motivou a estar com Ele e andar com Ele Eu quero saber, antes, eu vou querer saber por que a senhora vai votar no 14-022, daqui a pouquinho Mas eu quero saber o que é que a senhora faz com esse homem, que Ele falou em 22 anos E parece que Ele que tem 22 anos, qual é o segredo? Eu preciso aprender, que segredo é esse? Agora o Senhor, né, me apertou, mas vamos lá Amor Muito amor, fidelidade a Deus, né, e quando a gente, a palavra do Senhor diz que o cordão de três dobra é difícil de quebrar Então, quando a gente coloca nosso relacionamento na presença do Senhor, então, isso é maravilhoso E é só isso, amor Certo, isso aí é a questão do coração, agora, por que a senhora vai votar no 14-022? Porque, como homem, eu, nesses 23 anos que eu conheço como homem, é muito complicado você ver uma sinceridade, uma fidelidade Hoje em dia é muito difícil se olhar para um homem e você ver isso, a sinceridade, a fidelidade E eu vejo ele como um homem muito sincero e fiel E isso, além de ser muito corajoso, né, também, eu falo isso para ele, que ele é muito corajoso, porque ele Casou comigo, eu, com 15 anos de diferença, né, mais velha que ele E ele ainda assumiu meus três filhos Então, eu vejo ele como um homem valente, um homem guerreiro mesmo e firme E isso me atrai muito nele Então, eu voto nele por isso Pela fidelidade, pelo homem que ele é Pelo homem guerreiro que ele é Isso, por isso que eu voto nele Muito bem, irmã Rosa, que Deus, pastora Rosa, que Deus abençoe a sua vida Agora vamos voltar aí para o nosso, o candidato aí, a deputado estadual O nosso Edivaldo, pastora Edivaldo Agora, vamos trocar de cadeira agora, né? Olha, quando a mulher avaliza, já é meio caminho é dado, viu? Quando a mulher avaliza, já é meio caminho é dado Porque a mulher sabe dos segredos É isso, pastor Edivaldo? Com certeza, pastor Elias Nós somos, na verdade, nós temos um respeito mútuo e uma cumplicidade Eu não tenho segredos para ela, ela não tem segredos para mim Eu acho que isso é que vem fazendo realmente essa união Essa aliança dar certo nesses últimos 23 anos E isso é maravilhoso Porque eu posso dizer que sou um privilegiado Para a glória de Deus Muito bem, então vamos agora Eu quero primeiro, antes de deixar os microfones da Proviso FM Para que o pastor Edivaldo, candidato a deputado estadual Que ele possa fazer as suas considerações finais E também falar algo que ainda eu não A pergunta que eu não fiz Quem sabe tem aí alguma coisa que o candidato gostaria de passar para os nossos ouvintes É isso O pastor Elias, ele sabe A gente se conhece já há um certo tempo E ele sabe que a gente tem personalidade forte E a gente sabe defender as nossas posições Mas sempre de maneira respeitosa Eu estar aqui hoje Eu acredito que é para a glória de Deus Porque Deus, ele não une pessoas Ele une propósitos E eu creio que há um bom propósito do Senhor Estar aqui nesta tarde Com esse povo maravilhoso Com vocês, ouvintes E o que a gente quer, na verdade É em Deus Fazermos a diferença E glorificarmos o nome do Senhor No que nós temos para fazer O Senhor nos dá missões E nós precisamos cumprir essas missões Para a glória dele Para o bem daqueles que o Senhor coloca ao nosso lado Mais uma vez, agradeço Meu número é o 14-022 Pastor Edivaldo Júnior Coragem para lutar e fé para vencer Muito bem Olha, nós vamos a um apoio cultural Daqui a pouquinho Eu e a Gabi Novaes e a Rebeca Vai voltar aqui para falar Com o Tiago Martins Que já está na outra sala daqui a pouquinho Eu quero também agradecer a presença Porque eu precisava que o Pastor Júnior estivesse aqui Porque diante, como ele disse Personalidade forte Eu também não fico muito atrás E aí a gente, as minas As minas, olha aí Eu é que me sei, né meu filho? Mas a gente sabe que há o respeito E há também a visão A visão traz a unidade E essa unidade é que produz O que está produzindo agora Então eu digo que com muita alegria Com muito prazer, com muito carinho E eu fico muito feliz em receber O Pastor Edivaldo Edivaldo Júnior Aqui no estúdio da Proz FM Que Deus abençoe a sua vida E que essa caminhada Seja uma caminhada de sucesso Amém, obrigado Daqui a pouquinho a gente volta Sou de uma cidade que olha pra frente E que faz de tudo pra cuidar da gente É nesse lugar que eu quero viver Minha cidade Sou de uma cidade que me dá carinho Que planta sementes, que abre caminhos Pra ver meu futuro acontecer Sou de Itabuna, eu sou Sou de Itabuna Minha cidade Meu amor, meu bem querer Sou de Itabuna, eu sou Sou de Itabuna O meu orgulho Meu futuro é você Sou de Itabuna, eu sou Sou de Itabuna Minha cidade Meu amor, meu bem querer O meu orgulho Meu futuro é você Itabuna, 112 anos Meu orgulho, meu futuro Fecha com a móvel Simonetti As maiores ofertas do mundo Pra você fechar o mês com muita economia Guarda-roupas de casal gigante Dez portas de mil e duzentos Por oitocentos e noventa e nove Ou dez de oitenta e nove e noventa Sem juros no cartão Mesa de jantar vigor luxo Seis cadeiras Cem por cento EMD